A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Caio da mídia Uma americana me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho dos fundos da casa e toda noite ela vem me olhar Ela diz, fogo malviz, fogo malviz, I love e amor Ela diz, fogo malviz, fogo malviz, I love e amor Ela diz, fogo malviz, fogo malviz, I love e amor Ela diz, fogo malviz, fogo malviz, I love e amor Vai, vai, puxa o fogo, Guilherme Abraçando o meu parceiro, o doutor Diego Fazendo aniversário, o Mercado Rio, bora doutor Diego Tô morando em Nova York, deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, até português, falo ruim pra danar Conheci uma americana, me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho dos fundos da casa e toda noite ela vem me olhar Ela diz, fogo malviz, fogo malviz, I love e amor Ela diz, fogo malviz, fogo malviz, I love e amor Vai, vai, ela diz, fogo malviz, fogo malviz, I love e amor Ela diz, faz mal visto, faz mal visto I love, amor Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa por cima, galopa, galopa, incende o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa, vai, sente o clima Ai meu Deus, meu Deus Abraçando toda a galera do Chibata News Embora Caio da Pítia Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa, incende o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, vai, galopa e sente o clima Você vai sentar no meu jumento Bem devagarinho Se você gostar Aí você vai voltar E sentar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você fazendo o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima O combustível do bagalho, o boi não fica em pé Onde tem balão eu tô no meio, tem vaquejado eu tô no meio Dançando com a vaqueirinha, eu não vendo de manteiga Tem balão eu tô no meio, tem vaquejado eu tô no meio Dançando com a vaqueirinha, eu não vendo de manteiga O combustível do bagalho, o boi não fica em pé O combustível do baqueirinha, eu não vendo de manteiga Tem que beber no cagado, o boi não fica em pé Vira o tá do chão, vai! Vira o bar do chão e vira o bar Ai meu Deus! Tá vira o chão no Brasil F.L. Gravações ao vivo Conheceu a Americana lá na vaqueja Ai papai! Ela falava comigo, não entendia nada Nem eu da queria dançar, eu não entendia nada F.L. Gravações ao vivo A minha cabeça, ela só queria pão rosa F.L. Gravações ao vivo Não derrota, tome um enxame F.L. Gravações ao vivo 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 Ela dizia ser Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Tira o pé do chão Vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Vai, Nugarão! Vai! Vai, volando do pé! Vai, vai, porração! A gente tem esse computador Aqui é por baixo, velho! Aqui é por baixo, velho! Tome forró! Tá pendurada na boca do outro cabelo Amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bonita rouba o coração na cama Tome alto e diz que ama Depois de esquece de ver Vai! Eita, porração! Ai, meu Deus! O que é o Major? Pedro Moraes! Família Moraes! Queira abração! Caio da Pítea! A porta de uma bodega da garota Aquele jeitão Cadeira amarela, camisa no outro Cigar na orelha e cortar o mão Não olha de canto de ouro Dizendo esse cidadão Quem nunca amou e quem nunca chorou E a de primeiro litrão Onde está, meu amor? Tá pendurada Canta comigo! Sapada! Essa bandida rouba o coração na cama Gêmeo alto e diz que não ama Depois de esquece de ver Tá pendurada na boca do outro cabelo Amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmeo alto e diz que ama Depois de esquece de ver Na porta de uma bodega da garota Aquele jeitão Cadeira amarela, camisa no outro Cigar na orelha e cortar a mão Não olha de canto de ouro Dizendo esse cidadão Quem nunca amou e quem nunca chorou E a de primeiro litrão Onde está, meu amor? Tá pendurada na boca do outro caboclo Amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Bora mais, vamos ver o morais Mercadoria! Tá pendurada na boca do outro caboclo Amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na boca do outro caboclo Deixa eu te falar Ai, meu Deus! Oh, saudade que eu tava Vai! Da minha vida Uh! Tá pendurada na churrada, tá pendurada e putaria Saudade que eu tava Ai, meu Deus! Eu tô aqui fazendo um anegamento Tem a lora, morena tem a ruia Não sou eu que escolho ela que tá me escolhendo Pela cara de a minha rede Meu pé já tá batendo Saudade que... Ai, meu Deus! Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Saudade que eu tava, da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Puxa o fórum, Guilherme Caio da mídia Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Ela chorou, falou que já tava bem Sei, sua vontade é me fazer sofrer Pisar no neve e botar pra doer Deixa eu te falar Ai meu Deus Ô saudade que eu tava, da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Saudade que eu tava, da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Por falar em putaria, tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loura Se não sou eu que escolho ela, que tá me escolhendo pela cara da minha ex E pra já tá latindo Saudade que eu tava, da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Saudade que eu tava, da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Mandar aqui um abraço meu parceiro Tiago Barbosa Jonathan Barbosa E Cleuson Aganta na mercadoria 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 Respostor E Cleuson Aganta na mercadoria E Cleuson Aganta na Fui do supermercado com o pa avejante Com o meu vocab combine Faz uma tirinha de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor Lavei na roupa, de cama, para o filho do seu cheiro Tá empregado em mim, tem geral na casa toda E do coração esqueci, muito supermercado Com o pão beijando, quando eu acabo Faz uma tirinha de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor Pegue suas contas, cancela os clientes A partir de hoje você não sobe mais, nesse pole dance Roda, dá tchau meus colegas, eu vou mudar sua vida, meu bem Você não vai mais precisar, dá o seu fixe, mariei Porra, rapaz Gostosa Safada Você não vai me ver Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse cabarelo aqui Você não vai me ver Vai, vai Vai, tá forrozão Sola, marronzona Toca, do pole Caio da Pítia Pegue suas contas, cancela os clientes A partir de hoje você não sobe mais, nesse pole dance Olha, dá tchau meus colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Você não vai mais precisar, dá o seu fixe pra ninguém Oh, rapariga Eu vou casar com você Para ali agora não Você não vai me ver Calma, deixa eu respirar um pouco Canta comigo Olha a gente nessa cama de novo O que você sente Quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista E agora? Ah, como é que eu fico agora nessa casa? Não sai, não sai, não sai, não sai Você vem aqui, me acostuma errado Qual é meus pedaços pra quebrar de mão? Eu preciso aprender Eu preciso aprender Falar um pouco Eu percebo gostoso Vai, vai, vai Ah, agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso e um sorriso no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Falar um pouco Percebo gostoso Caio da mídia Vai Eita, porrazão Agradecendo a nossa grandíssima prefeita Marisa Alta Ou prefeita de Ferê Minha Deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Vai, vai E toda vez que eu te vejo me sinto nas novens Eu sou o meu secretário Carlos William Meadrade, produção Caio da mídia E toda vez que eu sinto o seu perfume Ô, 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 ô Morro de vontade, de prazer, amor E toda vez que eu te vejo me sinto nas novens E tu és um arte que Deus desenhou Minha Deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha Deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Puxa do verão! EFL Gravações, gravando tudo ao vivo! Canta duas músicas pra mim Duas músicas, bem gelinho Sassou agora, Taca do Vale Quem sabe essa, canta comigo, ó Uma dose de saudade Misturado com vaixão Me deixa de cabeça quente Friar o coração Caio da mídia A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E já cabe no meu oi não Vai! E sou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levar tocado De amor Saudade para a semente quente Com veneno de semente doido Vai matar a gente Saudade é um terror Saudade, tempestade no deserto Se não tem amor perto E batir o céu do coração Saudade é uma doença Matadeira Cáscute, feiticeira Cega a gente a vida inteira É junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Cáscute, feiticeira Cega a gente a vida inteira É junto com a paixão Canta só A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E se andava lendo Assim, ó E cinco da manhã O dia amanhã cedo Ai, meu Deus O litro de dreja Já foi o terceiro Canta lá, vira, juro Vai lá, meu Deus E procurando Olha pra ligar pra ela Eu tô na vaquejada Mas na mente dela Só quem já levou A ponta com o vaqueiro Vai Só quem tá feliz Chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei E na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Que eu bebrei Ai, meu Deus Olha que cinco da manhã O dia amanhã cedo Veja ainda tem Cavalo Torre O litro de dreja Já foi Olha o passe Todo rodando Olha o passe Tô na doada Pra ligar pra ela Sabendo que ela Não tô quer me atender Tô na vaquejada Mas na mente dela Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Vira a virar Vira a virar de você Chorei Tocou a nossa música Vai mexer Tocou a roda Todo isso em da vaquejada Eu chorei Tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Obrigado Tocando o rodo Obrigado Deus abençoe Quem gostou Dá o gritão aí Vai Caio da mitia Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarro boi No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarro boi No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarro boi No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarro boi No pé da cajarana O Major Pedro Moraes Cabra quente e arrochado Dança o forró inteiro Termina de madrugada Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarro boi No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana, em amarro o boi No pé da cajarana Tradiproduções